As três amigas têm 12 e 13 anos. Na noite de segunda-feira, saíram de Posto da Mata, na Bahia, para ir à casa da tia de uma delas, em Nova Viçosa, que fica a quase mil quilômetros de Salvador. As garotas pegaram carona com este caminhoneiro. Quando chegou em Campos, no Norte Fluminense, o motorista disse que queria ter relações sexuais. Elas afirmam que foram trazidas para o Rio de Janeiro à força. Um homossexual teria pedido carona lá em Posto da Mata. Ele não aceitou dar carona e deu a elas. O que, na minha opinião, já deixa muito claro que ele tinha finalidade sexual desde o início. Ele confessa que fez um telefonema oferecendo as meninas. O acusado e as vítimas estavam na porta da empresa onde ele trabalha, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O caso foi descoberto depois de uma denúncia anônima. Peritos estiveram no local e o caminhão foi apreendido. Luiz José da Silva Filho foi autuado por cárcere privado, estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição e pode pegar até 30 anos de prisão. Ele já tem passagem na polícia por lesão corporal. As meninas foram levadas para fazer exames no Instituto Médico Legal. A mãe de uma delas já está sabendo e está se articulando para vir aqui. Até lá, essas meninas ficarão em um abrigo para que seus familiares possam vir buscá-las.